Olá a todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje nós faremos algumas revelações para as pessoas que querem ter um entendimento a respeito de como de fato funciona esse mundo em que nós estamos vivendo. Nós vamos analisar, por exemplo, uma suposta ameaça que Soros teria feito à integridade de Donald Trump. Será que é verdade? Será que é mentira? Mais um boato? Vamos ver a respeito disso já já. Nós vamos ver também a respeito de quanto as pessoas vão pagar para ter implantado um Neuralink dentro de seus crânios, essa marcação irreversível. Será que ela pode ser reversível? Quanto eles vão pagar? Nós temos várias coisas para mostrar para vocês e aí vocês vão entendendo cada vez mais o mundo em que vivemos. E vamos começar por isto aqui. Para quem não sabe, para quem não acompanha constantemente o canal ou está chegando agora, na semana passada eu gravei um vídeo mostrando para vocês que a Abramovic estava promovendo as suas capirotagens, ou melhor, a sua obra de arte aqui no Brasil, que era uma espécie de cópia, de um monolito ao estilo daquele 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou ao menos é isso que me fez e me puxou a lembrança. E eu explicava para vocês que haviam algumas coincidências no local onde ela estava construindo, como, por exemplo, o nome do local onde estava sendo construído, a mitologia em torno daquele local, e dizia também que aquele monolito, então, estava sendo construído em um local de 33 hectares e que haviam alguns cristais naquele monolito. E, de fato, um amigo aí enviou essa foto, na época nós não tínhamos essa foto aqui, e nós podemos ver 11 fileiras com 11 cristais de quartzo, ou melhor, 11 fileiras com 3 cristais em cada fileira, ou seja, 33 cristais. Esse número está sempre presente nas capirotagens desse tipo de gente. Mas vamos adiante, aqui tem muita coisa para vocês verem ainda. Por exemplo, essa aqui, como as concessionárias sabotaram vendas de carros elétricos nos Estados Unidos. Bom, primeiro, nós ouvíamos até então que os carros elétricos teriam de inundar o mercado, porque isso iria, de alguma maneira, salvar o mundo em que nós estamos vivendo. Então, para salvar o mundo em que estamos vivendo, nós deveríamos abandonar o combustível fóssil e adotar esse tipo de coisa. Depois, eu falei para vocês que isso estava fazendo água, primeiro, porque não funcionava, depois, porque economicamente nunca foi viável, mas, obviamente, que eles sempre souberam disso. Então, me causava surpresa, ou melhor, surpresa, se nós não soubéssemos de fato como as coisas funcionam nos bastidores, que eles estivessem empurrando isso aqui para o mercado. Depois, falei para vocês que uma das concessionárias de aluguel de carro, que se chama Hertz, estaria colocando à venda, se eu não me engano, se não me falha a memória, aproximadamente um terço dos veículos elétricos que eles têm disponíveis para alocação, que, inclusive, eu aluguei um deles pela própria Hertz, na Flórida. Mas, depois, eu também mostrei para vocês que o Elon Musk, ao se colocar contra uma fatia dessa classe dominante, possivelmente acabaria sendo sabotado, como de fato. Agora, a Tesla está enfrentando problemas, porque as concessionárias estão sabotando vendas de carros elétricos nos Estados Unidos. As concessionárias, que normalmente, muitas delas, têm investimentos de grandes fundos de investimento, como Vanguard e BlackRock, ou Cubo Negro, ou Pedra Negra. Aí, eles perguntam aqui, o carro elétrico fracassou nos Estados Unidos? Recentemente, as montadoras americanas botaram um pé no freio nos investimentos em eletrificação e passaram a produzir mais híbridos e carros comuns, porque as vendas de elétricos caíram. Então, não só as concessionárias, como as pessoas estão também diminuindo a quantidade de veículos comprados lá nos Estados Unidos. Por outro lado, em Lisboa, que ainda está um pouco atrasada em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, eles vão criar um espaço que será só para residentes e carros elétricos. Ou seja, outro tipo de carro não poderá circular no coração da capital, a fim de cumprir as exigências do ambiente em que nós vivemos. Então, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Felipe Anacoreta Correia, que tem o pelouro da mobilidade, defende que, no futuro, a circulação automóvel na Baixa de Lisboa, o centro da capital, será só para residentes e carros elétricos. Então, mais cedo ou mais tarde, provavelmente nós veremos em Portugal acontecer o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. As pessoas se tocando, percebendo que isso aí não é uma boa ideia, é economicamente inviável, é caro, as peças de substituição são um problema, e nós vamos ver mais algumas situações aqui mais adiante que causam também, ou deveriam causar nas pessoas, uma reflexão a respeito de se elas deveriam mesmo migrar ou não para esse tipo de veículo. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Regulamentação de inteligência artificial recebe a aprovação final dos 27 países da União Europeia. Os representantes dos Estados-membros, junto da União Europeia, deram hoje luz verde por unanimidade. Então, a nova regulamentação da inteligência artificial por lá vai ser aprovada por unanimidade. Assim que, de fato, ela for aprovada sem nenhuma espécie de possibilidade de retorno, quando tivermos o texto final, a gente vai procurar trazer alguma coisa aqui para vocês. A princípio, as poucas coisas que eu acabei vendo, é, na verdade, um controle que vai impossibilitar das pessoas comuns utilizarem essa inteligência da maneira que as classes dominantes poderão utilizar. Então, dessa vez, eles se adiantaram. Eles regulamentaram antes a inteligência artificial do que as pessoas pudessem entender toda a capacidade de uso dela, diferentemente do que fizeram com as redes sociais, em que, primeiro, as pessoas sentiram o gostinho da liberdade de expressão para depois eles perceberem que isso aí podia lhes causar problema no status quo e, aí, então, retirar essa liberdade. E a Europa está aí, de fato, bem reguladora. Inclusive, cada vez mais regulamentos. Quanto mais um continente, um país, um estado, município é governado pela esquerda, mais regulamento. Eles são bastante preocupados em regrar tudo, porque, obviamente, pessoas iluminadas sabem melhor do que os outros aquilo que os outros podem ou não fazer. Então, eles ditam o que pode e o que não pode fazer através de democracia. Quando, na verdade, a maioria dessas regulamentações acabam vindo de técnicos, não de políticos, que criam os políticos, lá uma regra geral, uma lei geral, e depois os técnicos é que colocam umas toneladas e toneladas de regulamento que nunca acabam. E até a própria Apple, na União Europeia, está tendo problemas. Eles estão criando uma oneração financeira mesmo, tão grande que vai inviabilizar os programadores de jogos, de aplicativos, de uma maneira geral, que programariam, então, para a Apple. Inclusive, o próprio Zuckerberg disse que duvida que os programadores aceitem os novos termos onerosos estabelecidos pela Apple na União Europeia. Isso durante o anúncio dos resultados fiscais do quarto trimestre de 2023 da meta. Então, a meta parece que está, simplesmente, abrindo mão de programar, pelo menos dentro da União Europeia, considerando a baixa lucratividade que isso vai ocasionar. Eles vão, aparentemente, se as coisas continuarem assim, concentrar esforços em outras coisas mais lucrativas. Agora, isso aqui é um daqueles boatos muito interessantes. Vamos ver o que diz aqui. Essa matéria diz que o Alex Soros pode ter feito uma ameaça velada ao Trump, a integridade existencial dele. Será que é verdade? Será que não é? O que ele fez? Ele divulgou aqui uma publicação no aplicativo X, do Elon Musk, inclusive, que os dois são críticos um do outro, pelo menos em público. E ele disse o seguinte. Na publicação, no último ano, o crime e inflação, ou a crise de inflação e crime, largamente evaporaram. Então, as teorias que trouxeram isso à tona, como é que ficam? De certa maneira, ele está perguntando isso, embora ele esteja afirmando. E aí ele publicou aqui uma vidraça com um evidente furo de um artifício, que jogaram contra ela, através de um instrumento desses, e 47 dólares. Veja aqui, 10 mais 20 mais 5, 35, com 10, 45, 46, 47 dólares. E foi isso. E daqui eles tiraram uma impressão de que havia uma ameaça velada a Trump. Por quê? Vamos lá. Primeiro que 47 dólares, aqui na matéria eles não dizem, mas representa, ou representaria em tese, subliminarmente, o 47º mandato de um presidente. Biden atualmente está no 46º mandato. E caso Trump seja eleito, e tudo indica que sim, os próprios membros do Fórum Econômico concluíram, com praticamente unanimidade, que ele já está eleito, que não tem como tirar ele da vitória dessa vez. Então ele vai ser o 47º presidente. Isso aqui, então, representaria o que pode acabar acontecendo com ele, segundo essa teoria. Claro que um anjinho como o Soros jamais faria uma ameaça de verdade. Isso é tudo coisa dessas mentes imaginativas e maldosas, se é que vocês me entendem. E aí eles dizem o seguinte, Além disso, observe que as notas de dólar são certificados de prata, emitidos em 1963. O mesmo ano em que Kennedy teve um fim semelhante a isso aqui. E por que eles dizem isso? A ver, Silver Certificate. Então seria uma espécie de vinculação da moeda com o certificado de prata. Entendeu? Então estaria fazendo a referência ao ano em que isso aconteceu com Kennedy, mas, ao mesmo tempo, colocando aqui 47 dólares, que seria a 47ª presidência dos Estados Unidos. Essa foto de Kennedy inclui um EO 11.110 na legenda. A OE tratava dos Estados Unidos sendo capazes de emitir moeda reforçada pela prata sem passar pela Federal Reserve. E aí tem algumas especulações. Se vocês quiserem pesquisar essa matéria, eu vou deixar aqui o original em inglês para que vocês pesquisem o título. Ah não, mas acho que é em português mesmo. É só vocês digitarem isso aqui e vocês vão acabar chegando nesse fórum. Mas é lógico que isso aqui é tudo uma teoria dessas pessoas com a mente muito fértil. Vocês entendem por que eu digo isso. Vamos adiante aqui. Centro dedicado à terapia genética nasce em Coimbra. Financiamento é de 38 milhões. O novo centro de investigação será liderado pelo cientista Luiz Pereira de Almeida e tem como objetivo o desenvolvimento de terapias inovadoras para problemas graves de saúde e sem tratamento. É interessante, quando a gente fala sobre Portugal, os nomes são os mesmos aqui dos brasileiros. Luiz Pereira de Almeida seria um brasileiro se não fosse outro país. A nossa origem realmente é muito conectada a Portugal. Por isso que sempre, off topic, nem ia falar disso, mas por isso que nós sempre fomos ensinados, principalmente depois da proclamação da República, a dar risada de Portugal, a achar que o português é burro, coisas que nos afastaram da nossa origem, acabaram cortando a nossa origem com Portugal, a nossa conexão com a Europa. 99% dos brasileiros hoje, acho que é um exagero, 99%, mas 99% tem constituição genética portuguesa, pelo menos uma pequena mistura. E aí eles não querem que nós saibamos que nós temos essa conexão com aquele país. Ah, mas e o pessoal que veio lá da Alemanha, da Itália, da África, do Japão? Realmente, acho que eu exagerei dizendo 99%, mas mesmo esses já se misturaram, já se casaram com portugueses ou descendentes de portugueses, então eles... Enfim, isso nem era para entrar no tópico aqui, mas é só para vocês verem como há uma manipulação para destruir as nossas raízes com a Europa, raízes portuguesas, desconectá-las. O novo centro de investigação de terapia genética será liderado, então, pelo tal do Luiz Pereira de Almeida e tem como objetivo o desenvolvimento de terapias inovadoras para esses problemas de saúde. Então, o que é o gene T? Isso lembra, muitas vezes, até eu já publiquei sobre isso aqui, as pessoas comentam, ah, isso aí lembra o T-virus, aquele um lá do filme... Esqueci, mas aquele um lá que tinha os zumbis. Vocês escrevam aí, por favor, nos comentários, os que lembrarem do filme que tinha o T-virus. Coincidentemente, eles têm chamada de gene T. Parece que tem uma programação preditiva, mas só a impressão, pessoal. Deu ruim. A Receita Federal identificou 25.126 pessoas que possuem bitcoins, não declararam e podem pagar multa. Eu tendo a não acreditar que isso seja verdade, que eles realmente conseguiram identificar as pessoas que têm ou possuam bitcoins. Embora que não seja impossível, mas até onde eu sei, ainda existe sigilo bancário no Brasil. Porque seria muito fácil identificar se não existisse sigilo bancário. Por exemplo, se você compra um bitcoin, você tem que passar com esse dinheiro por um banco e do banco ir para uma corretora, ou de alguma maneira tem que estar relacionado o sistema financeiro oficial com esse sistema alternativo do bitcoin. a não ser que tenham pagado através do Pix. E aí o Pix, até onde eu sei, posso estar enganado, mas não existe o sigilo bancário quando você usa o Pix, porque você está vinculado diretamente ao sistema controlado pelo governo. Então, eu tendo a achar que isso aqui não é bem verdade, que eles realmente identificaram 25.100 e poucas pessoas. Só que, embora eu tenda a achar que não seja verdade, o fato é que eles estão à caça das pessoas que não estão declarando. E eu sempre avisei a vocês que isso iria acontecer. Isso aqui é só o começo de uma série de situações que vão envolver o bitcoin, até o ponto em que as pessoas vão dizer, olha, aquilo que deu valor ao bitcoin era a liberdade, era o fato de ser off-sistema, fora do sistema, e não ter controle, etc, etc. Daqui a pouco as pessoas vão dizer, mas por que eu tenho isso aqui mesmo? Ah, porque lá atrás era livre, agora não é mais? Será que ainda vale a pena? Ainda vai continuar até que as pessoas achem que tem valor. Depois o valor vai para o ralo. Vão criminalizar em algum momento, sim. Por enquanto o sistema está tentando contaminar por dentro o bitcoin, na minha opinião, como por exemplo, quando eles criam um ETF de bitcoin. Em algum momento eles vão acabar criminalizando, se não conseguirem corromper por dentro. E como nós falávamos lá no começo, mais algumas coisas aqui sobre os carros elétricos, sobre como eles são mais propensos a acidentes do que os carros movidos a combustível. Então veja como o discurso já está mudando. Você comprou um carro elétrico? Pois é. E o híbrido? Você está carregando um peso extra de uma bateria? Gastando mais combustível quando você carrega esse peso extra? Bom, eles dizem que os automóveis elétricos causam mais acidentes. De fato, quando um carro desses se incendeia, parece que é impossível apagar o fogo de uma bateria de lítio. Mesmo que você jogue ela dentro de uma piscina, ela vai queimar até que o material que possa ser queimado estiver aí dentro. Ela não apaga com água, nem com pó químico, nada. Segundo dizem os entendidos. Bom, mas outros motivos também são problemáticos. Por exemplo, no Tesla não há botão para o carro arrancar. A pessoa senta-se e pronto. Quando sai, o carro desliga-se sozinho. Na verdade, dependendo do modelo, você só coloca a chave em cima de um painel e ela já está apta para você ligar. Você só pisa no acelerador e vai embora. Os Teslas são rápidos. Os motores elétricos são potentes. A aceleração é outra. É mais instantânea. É verdade. Você bota o pé, ele arranca. Ele dá um salto quase. O Tesla modelo 3 demora 4.1 segundos para chegar a 100 km por hora. É como se você estivesse dirigindo um carrinho elétrico mesmo. Um celular quase também. É outro motivo. Não sai som. Você não ouve a não ser o atrito do pneu no solo. Não tem som nenhum de motor. Ele é super silencioso. E aí uma pessoa que vai atravessar a rua distraída, o que vai acontecer? Ela não ouve o barulho do automóvel chegando. Ou daquele motoboy com o escapamento furado. Você não ouve. Então, se você está distraído, o carro passa por cima mesmo. É mais difícil controlar a velocidade. Por quê? Porque qualquer pisadinha ele acelera. Ele vai rápido. E eles são mais pesados. Porque eles carregam muita bateria. Então, quando tem um impacto, o impacto é muito mais desastroso do que um carro mais leve. Óbvio. Você já viu um caminhão batendo? Veja o estrago. Principalmente se ele está com a carroceria carregada. O que acontece. Óbvio que quanto mais peso, mais estraga. Então, tem agora... Começou a sair uma propaganda muito grande contra os elétricos. Por um motivo ou por outro, eles começaram a mudar o discurso. Agora, olha uma situação aqui. Um juiz negou um pedido para obrigar o hospital a aplicar DIU. É inadmissível, disse o juiz. Mas como assim? Vamos entender isso aqui. A justiça de São Paulo negou o pedido liminar da bancada feminista do PSOL para que o hospital São Camilo, na capital paulista, parasse de se recusar a fazer procedimentos contraceptivos sob justificativos religiosos. Ou seja, o hospital dizia, não, não, não. Aqui a gente não aplica DIU. Nós somos um hospital católico. E nós somos contra medidas de contracepção. Se você quer mesmo, tem outros hospitais, mas a gente não faz isso. Porque a nossa convicção religiosa não permite esse tipo de coisa. Mas daí o PSOL quer obrigar, segundo o que dá para entender aqui da matéria, tem que fazer e pronto, é um hospital, tem que fazer. Mas, segundo a decisão do juiz, o uso de métodos anticoncepcionais, por mera busca de prazer sexual, entre aspas, ofende a moralidade cristã. Ainda cabe análise de mérito da ação. É o juiz da décima vara da fazenda pública. Na minha opinião, os parabéns ao juiz, porque esse negócio de você impor ditatorialmente as coisas para os outros, na minha opinião, isso tem que acabar. Ou a gente é um país livre, ou não é. Quando é que já se viu as pessoas serem obrigadas a fazerem algo que vai contra a sua convicção religiosa? A mesma coisa a respeito da questão de uma certa solução aí que o governador aqui de Santa Catarina não queria obrigar. E parece que também aí um certo partido aí que eu acabei de citar quer obrigar também. Mas vamos adiante aqui para, vamos ver como é que isso vai acabar antes de nós manifestarmos uma opinião mais contundente a respeito. Estado confirma primeiro surto conhecido de fungo potencialmente exterminador de vidas. Estado de Washington está enfrentando o primeiro surto conhecido de um fungo potencialmente exterminador de vidas, de acordo com autoridades de saúde pública. Quatro pacientes no último mês testaram positivo para o candida Aures ou C-Aures, informou a saúde pública. Os fungos vão continuar aumentando em quantidade e em letalidade. Por quê? As pessoas estão com a imunidade cada vez mais baixa e estão cada vez utilizando mais as relações íntimas de uma forma recreativa e responsável e com o maior número de parceiros já visto desde o reinício da história. Não sei se é a maior desde o reinício da história, mas desde muito tempo nunca houve tanta promiscuidade como na atualidade. E os fungos são transmissíveis. Primeiro, através dessas relações íntimas, não necessariamente tão íntimas às vezes. É preciso imunidade baixa, as pessoas estão com a imunidade baixíssima por vários fatores. Um deles, má alimentação e outro, porque talvez os seus organismos hoje tenham algumas coisas dentro que podem baixar a sua imunidade. E também, eu já falei, o contato muito próximo com animais pode também trazer alguns probleminhas aí com vários tipos de parasitas, dentre os quais é um fungo. Primeiro caso ocorreu em um paciente que havia sido internado recentemente no Kindred Hospital Seattle, identificado por meio de um programa de triagem proativo. Só que isso aqui não é brincadeira, pessoal. Deixa eu ver aqui. A pessoa que me mandou até me citou um parágrafo importante. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um Ctrl V aqui. Mais de um em cada três pacientes que tem esse fungo, que acaba adquirindo ele, o que significa que afeta o líquido vermelho do nosso corpo, coração ou cérebro. Mais de um em cada três tem sua vida exterminada de acordo com o CDC. Então veja a gravidade. Mais do que 33%. Se fosse o flagelo de 2020, isso aqui estaria em todas as mídias mundiais. Mas como não é o flagelo de 2020, que supostamente tirava a vida de um em cada sei lá quantos mil, aí era um problema gravíssimo. Mas esse aqui, como tira a vida de mais de um a cada três, isso aqui sai num site obscuro que ninguém nem conhece. Então veja só como é o mundo em que nós estamos vivendo. E quase finalizando aqui, nosso vídeo de hoje ficou comprido. Quanto custa implantar a marca do besta? Elon Musk, que de besta tem pouca coisa, aparentemente. Há alguns anos o magnata Elon Musk investe em um projeto digno de ficção científica, conectar o cérebro dos seres humanos com as máquinas. Tal missão está nas mãos da startup Neuralink. Aqui estão as ondas senoidais, o símbolo, o logo do Neuralink. Que, aliás, se você virar essa onda senoidal de forma vertical, ela vai parecer uma estaca com uma serpente se enrolando. Como se fosse a Kundalini saindo lá da raiz e indo direto para o cérebro. Enfim, não é esse o tema. O Neuralink surgiu com o objetivo de ser uma empresa de pesquisa médica, blá, blá, blá. Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido, datilografar, blá, 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 blá. Olá, tudo isso que nós já falamos. Quanto é que custa? Onde é que está aqui? Preço? Preço. Neuralink é ética. Vamos. Nosso tempo não é aqui. Conforme apurado, por lá, Bloomberg, o chip do Neuralink deve custar em algo em torno de 10.500 dólares. O equivalente aqui no Brasil a aproximadamente 51 mil reais, depende da variação do câmbio. Com isso, a empresa de Musk tem uma estimativa de receita anual de 100 milhões de dólares. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 100 milhões dividido por 10.500. 100 milhões dividido por 10.500. Ah, mas isso aqui não está certo. Ah, certo. 100 milhões. Desculpa aí, pessoal. Aqui tudo é ao vivo. Dividido por 10.500, está quase ao vivo. Então, eles planejam implantar aí no começo 9.523 pessoas. A receita bruta, aparentemente, daria isso aí. Quase 10 mil pessoas. Veja só. Esse é só o começo. Aí, quem é que vai pagar? Tem muita gente que vai pagar. Tem gente pagando 3.500 dólares por aquele óculos da Google. Então, vamos ver aí os resultados primeiros. Já, já nós vamos começar a acompanhar. O primeiro foi implantado agora em janeiro. Fazer o quê? Água em Portugal. Uma nova realidade de munição da quantidade de água que está ocorrendo naturalmente no país. Não é só em Portugal. No mundo inteiro, isso está acontecendo. E aí, nós vamos partir para mostrar que essas armadilhas tecnocratas não vão durar para sempre. Olha o mundo, o que está acontecendo com eles. Isso aqui é na Ucrânia. Uma imagem do dia 12 de janeiro. Colocar aqui a musiquinha sentimental no fundo. Vou tirar o som. Não sei se vocês ouviram. Está tudo normal, pessoal, no mundo? Ou será que vem aí uma grande reação a essa armadilha que eles estão criando? Veja o que tem registrado aqui em Ekaterimburgo, na Rússia, no dia 15 de janeiro. Tem algumas imagens aqui que eu tenho que trazer ainda do começo do mês, porque eu não estava podendo mostrar na tela. Então, tem muita coisa atrasada para mostrar. 9h05 da manhã do dia 15 de janeiro desse ano. Ekaterimburgo. Está normal isso aqui para vocês, pessoal? O mundo está normal? Então, vamos ver aqui. A Hungria, dia 18 de janeiro. Mais uma. Mais uma da Hungria, que é 18 de janeiro. E mais uma. Está normal o mundo que nós estamos vivendo, pessoal? Ou essas coisas todas que estão surgindo, tudo ao mesmo tempo, vão ter um fim em algum momento? Moscou. Isso aqui é no amanhecer de Moscou, dia 18 também de janeiro. Ekaterimburgo também é na Rússia, Moscou também é a capital. Bem vermelho o sol, amanhecendo lá em Moscou. Está normal isso aqui, pessoal? E muita gente vai entrar nisso aí, as marcas que eles estão criando. Olha o que aconteceu com o mar em Portland. Vamos voltar aqui para vocês pegarem do começo. Portland, no Maine, dia 13 de janeiro. Está normal aí cada vez mais invasões do mar para dentro dos limites, dos litorais. Previsões proféticas, né? Que o mar causaria preocupação nas nações por conta do bramido de suas ondas. Aqui é mais uma no Maine, olha só. Você tem uma casinha no litoral. Mostrei aqui vários vídeos, inclusive aqui no Brasil, de um município aí, de um estado, aliás, que o mar já avançou de 100 a 400 metros. Quando é 2, 3 metros aqui em Santa Catarina, o pessoal já se assusta. Mas aqui está carregando casas embora. Não tem mais. Isso aqui, dessa vez, é tudo de Portland, tá pessoal? No Maine, Estados Unidos. Está normal esse mundo aqui, pessoal? Isso acontecia assim com tanta frequência? Não é que não acontecia, né? Mas eu tenho mostrado toda semana, um ou dois vídeos, às vezes até mais, do mar avançando aí, para fora dos seus limites. E uma última aqui. para finalizarmos o vídeo, aqui o resultado, o que aconteceu com a cidade depois da invasão. Aqui é o asfalto, a estrada embaixo d'água. Está normal, pessoal? Claro que não. Mas, as capirotagens não param, eles não se emendam. As pessoas não estão se arrependendo do que estão fazendo. Cada um vai responder por si. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.